A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Tiago Mendonça, suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Tiago foi citado no depoimento de uma testemunha-chave do caso. Já em Itaguaí, na região metropolitana, a polícia prendeu uma submetralhadora do mesmo modelo usado no crime. Um exame de confronto balístico deverá ser feito para verificar se é a arma que matou Marielle e Anderson.